Então chegou a hora de Sarah poder dizer se cancela ou passar pano, que vocês já estão vendo que ela tá aqui com tudo, né? Tá doida pra cancelar alguém. É, vamos ver aqui algumas atitudes da casa e ver o que a Sarah vai cancelar. Ó, Sarah, temos ali um botãozinho pra você cancelar, tá? Atitude. E se não, você pode passar um paninho virtual. Vamos pra primeira. Isso aí. Primeira situação. Cancela ou passa pano? Eu tô com muita vergonha. Eu tô com muita vergonha. Eu tô com muita vergonha. Muita mesmo, não temo. É, não temo. Mesmo que pareceu, entendeu? Eu também fiquei mal, tô pensando a dia inteiro, mas não temo. Sarah, só tá daqui no estúdio. Fiuk, Fiuk arrependido de ter ido pro edredom. O que se faz no edredom, fica no edredom. Cancela ou passa pano? Vou passar pano real nesse negócio, esse casal aqui, porque eu não sei se isso aqui pra fora tava, mas pra gente era até engraçado olhar os dois. Porque, gente, ela tava total, assim, entregue a ele e ele ficava, parecia que ele queria, é porque, na real, o Fiuk bebe e ele fica, ele sobe o fogo nele e ninguém fica, tá entendendo? Mas quando ele tá sobe, ele volta de novo ao Fiukinho lá, assim, sentimental, que tem medo de tudo, de machucar aquela coisa. Mas por que será que ele chorou depois de ter dado aqueles amassos, hein? Ele mesmo já falou pra mim várias vezes que ele tinha medo desse negócio dos papéis que ele já tinha representado em novelas, que sempre acabam que perseguem ele. E ele tinha esse medo de parecer o garanhão, o playboy, que, assim, que pega as menininhas e larga elas depois. Que é o que acontece nos papéis que ele já fez em algumas novelas. Então ele tinha muito medo disso. Então eu acho que ele tava com medo de acontecer isso em relação a ela, entendeu? Então vai passar pano mesmo. Eu vou passar pano aqui. Então passa esse pano aí, passou pano. Para os dois. Vamos para a próxima cena do Cancela ou Passa Pano aqui com o Sara. Olha lá, mandaram um vestido para o Fiuk. E no Zona é o que eu gosto de vestir, hein? Ele gosta. Tá lindo. Como é que leva esse menino de vestido para as boatas lá em Goiânia, ô Sara? Tô aqui novamente pedindo desculpa. Fui errado. Nunca mais brinco com isso. E todo mundo erra, tio. Não tem essa, cara. Não tem essa. Me dói muito tomar essa decisão. Só que, infelizmente, hoje minha indicação vai ser o Rodolfo. Rodolfo tá no paredão. Se eu tivesse feito cagada grande, não tá em coma. Não saía, Arthur. Essa volta minha provou, cara. Ele fez cagada. Eu tenho certeza que o povo pegou ranço dessa indicação dele. É, olha só. A gente tem um vestido entre nós porque o Rodolfo foi indicado ao paredão pelo Gil e voltou achando ali, tá vendo? Isso foi uma prova. Eu tô certo. Ele cagou ali porque ele limpou. Achou que o Gil exagerou. É, afinal, ele tem esse axômetro só porque voltou do paredão. Você cancela ou passa a pano? Gente, eu vou cancelar. Eita! Cancelado, Rodolfo! Perceção. Uma pessoa que fala... Ele falou isso porque eu falei pra ele no quarto que ele tinha errado. Ele não sabia nem que frase que era que ele tinha errado. Eu falei pra ele que ele tinha errado qual foi a frase. Porque a gente tinha conversa com o Gil e eu fui lá falar exatamente o que era e como poderia ter sido visto. Aí ele vai lá e pede desculpa pro filho. Pai, desculpa. No dia seguinte de manhã no raio, ele vai lá dar uma cobra pro menino. Que pedido de desculpa é esse? Ele pediu desculpa e depois viu que ficou e achou que não precisava ter pedido. É, aí foi lá dar uma cobra pra ele. E quase que ele te botou no meio do BO. Porque ele falou, como é que eu levo um menino desse de vestido pra boate, Sarah? Não, e eu fiquei na hora. Ele queria que eu entrasse na... Na hora eu vi assim, ah, não sei, né? Tipo, aí depois eu tentei pegar a história da Coco Chanel lá, que eu nem sei se eu expliquei a história direito, que eu lembrei dela. E eu tentei jogar, tipo, ah, porque também ela foi uma mulher que revolucionou. Ela nem tinha nada a ver, né? Porque era o Fiuk, assim. Não, e vou te falar? Aí eu tipo, meu Deus do céu. Eu podia ter chegado só o Fiuk, ele se incomodaria. Só que assim, ele... O Rodolfo falava pra mim que já sentia muito íntimo dele, que podia brincar. Só que ele brincar do vestido, beleza, se ele se sentia íntimo, isso aí justificava se sentir íntimo pelo vestido. O comentário seguinte não justifica ele se sentir íntimo da pessoa. Então, cancela o sim real. Não, e é perigoso essa coisa de voltar do paredão achando que tá certo, né, galera? Porque assim, foi pau a pau, viu, Sara? Ele e Carla Dias foi ali menos de 1% de diferença. Então assim, é perigoso.